Bom dia, Megalha! Residente! Acorda, galera amada! Fora da cama, já pro sofá. Quarentena, Simão. É a minha quarentena, Megalha. A minha? A sua, Simão? Tô quase me enfiando na máquina de lavar, só pra dar umas voltas! Leva! Leva, nós! Olha, eu como sou do grupo de alto ricos... Alto ricos, não, alto ricos! Ah, tá! Vamos conversar. Eu queria muito ser do grupo de alto ricos. Mas como eu sou do grupo de alto risco, pra dar umas voltas só me enfiando na máquina de lavar. Não só na máquina de lavar. Convida a nós, a gente não faz aglomeração, não. Aí eleva a nós, não lava a nós, né? Lava a nós! Lava a nós! Lava a nós, Simão! Ô, Simão, e os ETs que estavam olhando aqui pra terra, hein? Sim, é um amigo que mandou pelo zap. Eu tenho até a foto dos ETs aqui. São aqueles ETs de cabeça comprida? Hum! Tipo Alexandre de Moraes. Entendi. Entendeu? Aqui... É teu grupo, e aí um ET fala pro grupo. Ai, gente... Depois dos gafanhotos, somos nós! Eu adorei o ET de cabeça comprida. Tipo o Alexandre de Moraes, a testa dele termina no calcanhar, né? Exatamente, é. É o ET da cabeça comprida. Ai, gente, depois dos gafanhotos, somos nós! Eles estão na fila. Não, mas só falta uma invasão de extraterrestre, porque olha, coronavírus, gafanhoso, ciclone-bomba. Ciclone-bomba. Você já imaginou o ET chegando no Brasil? Leve-me ao seu líder. Tenho vergonha! Eu apresento eles pro síndico do prédio. Eu sou o Joaquim. Eu também tenho vergonha. Então, pronto, a gente vai apresentar pra... Levem o meu líder. Vou levar pra Sheila, pronto. Levem o meu líder, na verdade. Ô, Simão, e o Ministério da Educação, hein? Num para um ali. É o Mistério da Educação. Não, a gente tá indo pro quarto, ministro, né? Vai ser o quarto, né? Ai, nem sei, mas perdi o tempo. É. Opa! Boemba, Boemba. Já saiu o nome? Cadeira de ministro de educação tem o botão ejetar. Eject. Tem uma molinha aí embaixo, né? Tem uma molinha embaixo. Não é possível. O cara senta, botão ejecta. É do mesmo fabricante da cadeira do Ministro da Saúde, né? Do Ministro da Saúde. É, exatamente. Num para um. Porque Educação e Saúde são dois ministérios de boca importante. Ah, bobagem. Ninguém se importa. Tudo bobagem. Ô, Simão, como é que é o barulhinho aí? Como é que é? Como é que é o barulhinho do ministro? Tocado pra... Põe, hein? Imaginei o Valentral. Break, quem deu? Boemba, Boemba. É o Ministério Pé de Manga. Por quê? A gente só fica ouvindo as mangas caindo. Pum, pum, pum. É jaqueira, né? É, é. É, é. Ministério Pé de Jaca. Pé de Jaca. Mais Breaking News. Boemba, Boemba. Hoje tá rinchado. Ministério da Educação parece motel. Alta rotatividade. Você já ouviu aquela história que abriram os motéis em Portugal? Mas só um de cada vez. Ah, só entra um, claro. Só pode entrar um de cada vez. Não é que nem o Acapulco. Daqui três horas, vinte real. Ministério de alta rotatividade, então, presidente? Sim, é o Ministério... Não, é motel da educação. Motel da... Mais Breaking News. Boemba, Boemba. Botaram uma placa... É placa na porta do Ministério da Educação. É homenagem? Cuidado. Piso escorregadinho. Aquelas placas amarelas que a gente põe sofre. Com bonequinhos escorregando. Agora eu entendo que o Weintraub não sabe ler. Não, de educação a gente está ruim, né? Como está todo mundo falando. Teve um que não sabia falar português. É. Era colombiano. Que era o Vélez. Que era o Vélez. Que era o Vélez. Esse não sabia falar português. Isso. O Weintraub não sabia escrever português. Isso. O Decotele sabia falar português, escrever português e copiar. Falava bem, escreve bem, mas é ruim de currículo. E tem um monte de gente dizendo que o próximo a ocupar o cargo é o Neymar, né? Só cai. Está pronto para o cargo. Eles enterraram o Neymar. Então o próximo Ministro da Educação só pode ser o Neymar. Só pode ser. Porque só cai. Já chega caindo. E mais... Depois do Decotele, Só pode ser a grávida de Itaubaté. Ah, isso é verdade. Essa é a minha sugestão. A grávida de Itaubaté. Faz sentido. O Olavo de Carvalho está fora do páreo, né? Está fora por quê? Ah, porque diz que agora não pode ideológico. É a militária. Ah, é. Eu queria muito, Olavo de Carvalho. Eu queria lançar o Aurélio do palavrão. Só baixaria. O Olavo de Palacu. Hasta amanhã, na... Hasta amanhã, na presidente. Vocês ainda estão com essa bosta? Essa... Até amanhã. Até amanhã.